A palavra de hoje está em Provérbios, capítulo 12 e versículo 18, foi a que eu destaquei, e diz assim, há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Por isso é tão importante a gente cuidar o que a gente diz, o que a gente fala, porque tanto o que sai pela nossa boca pode matar alguém. Quando a gente diz matar alguém, é lógico que a gente está falando espiritualmente, que a gente está falando psicologicamente, né? Quanto ela pode trazer a cura. Então, quão importante nós, mulheres, termos sempre uma palavra de cura, né? E não uma palavra que possa ferir, matar alguém, né? Que nesse dia, então, as nossas palavras venham trazer cura. Cura. Bom dia, minhas virtuosas desse meu YouTube. Bom dia pra você, mulher preciosa e vitoriosa dessa sexta-feira, no sul, com esse céu aqui, ó. Tá lindo, né? Tá lindo sim. Bora praticar a nossa gratidão, né, gente? Se estiver chovendo, gratidão. Se estiver com um céu lindo desse jeito, gratidão também, né? Gratidão pro mais um dia. E sim, gente, já iniciei meu dia. Tô de batonzinho porque tava gravando um vídeo pra vocês que foi antes desse que vocês estão vendo. Se você ainda não viu, foi um vídeo, ó, mostrando as minhas tabelinhas que eu fiz, ajudando aí como a gente pode colocar novos hábitos de vida no nosso dia-a-dia, né? Então, já gravei pra vocês, já li minha bíblia e agora vamos iniciar com as nossas tarefas, né? Hoje é dia de tirar todas as roupas de camas pra lavar aqui em casa, por isso que eu já tô lavando pano de prato agora, pra poder ficar com a máquina, né, mais vazia. Eu tenho bastante roupinha pra lavar, então vou ver o que vai primeiro, se vai ser as roupas de camas ou as roupas. Então, eu vou recolher roupa hoje, não vai rolar, já tirei a mantinha dali, ó, pra lavar também. Não vai rolar faxinão hoje, vai rolar um bom tapa na casa mesmo, porque essa semana que vocês estão vendo esse vídeo, eu vou começar aí com as minhas faxinas, né? Geladeira, armário e tudo mais, porque é início de mês, né? Essa semana eu já faço as minhas compras, então eu gosto de estar com tudo limpinho, né? A geladeira, o armário, tudo, e a gente começa aí com essa nossa nova rotina pós-férias, né? Agora sim, já tô conseguindo me antenar mais na rotina, já tá ficando mais fácil. Mas aí, então, essa semana eu tô indo mesmo nos tapas na casa, mas eu quero mostrar algo que chegou ontem pra mim e que eu fiquei muito faceira, que eu recebi a minha carta do Google, recebi a minha cartinha, gente! muito amor pela minha cartinha do Google! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê hep. Não, não postei ainda, tá gravando, tá gravando, tá? Tenho certeza, hã? Tenho certeza que ainda tá passando? Eu tô fazendo uma conta Vai, vem uma conta enorme aqui Não sei da onde no teu nome Meu Deus, o que é? Não sei do que é É a carta do... Ai, meu Deus Meu Deus, temos que abrir, quero Eu tô gravando já Ai, meu Deus Veio a carta do Google E é tão interessante, né? Porque parece que chegou a cartinha ontem O Ricardo veio me trazer Vem me trazer, não, pegou nas correspondências lá pra mim E aí parece assim que é como se eu agora verdadeiramente pertencesse a esse mundo aqui do YouTube É meio estranho, é coisa da nossa cabeça, do nosso cérebro, do nosso psicológico, né? Mas eu fiquei muito faceira pela minha cartinha do Google Que chegou, muito linda, muito amor por ela E essa era uma novidade que eu queria contar pra vocês hoje Que ela chegou Então bora dar jeitinho nessas coisas, gente E eu vou gravar hoje, como pra vocês? 24 horas com a gente Então, vou gravar hoje Estou começando exatamente 10 horas da manhã Porque lembrem que eu já fiz muitas coisas, né? Então começo hoje às 10 horas da manhã E termino amanhã por esse horário De repente até meio-dia, vamos ver Mas vou gravar aí 24 horas com a gente Vamos comigo então? Então bora pra mais um diário de família Bora lá, minhas virtuosas Música 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 Olha a quantidade de roupa de cama que eu já tirei Deixei tudo ali porque o meu cesto tem roupa Tenho que primeiro lavar as minhas roupas Para depois Primeiro as roupas para depois lavar as roupas de cama Aí tirei tudo Tanto das crianças Quanto da minha Aí já aspirei, agora vou passar só um sequitinho Mesmo, sequitinho Só um sequito é que ele está, eu digo hidratando Botei ele na aguinha Isso aí é a minha máquina centrifugando o barulho E aí eu vou dar um tapinha no banheiro também Enquanto isso Bem basicão Gente, eu vou usar assim Aqui eu uso o vinculório gel Eu vou colocar aqui, né? Vê se é boa E no vaso também E no restante, no box No chão é o sequito, né? Por último eu passo no banheiro E no box, assim Eu vou usar aquela nossa misturinha Que tem aqui do multiuso caseiro, tá? Vai ser só isso Vou dar aquele bom tapinha aqui no banheiro E já volto Então, ó Às vezes dei um tapinha Aquele bem bom no banheiro, ó Que super funciona, né? Mesmo que seja dia de tapa no banheiro Eu venho com o meu koala E eu coloco assim, ó Num pouquinho de papel higiênico, né? Pra colocar dentro do lixinho E eu coloco um pouquinho assim também, ó Nessa partezinha ali do rolinho, né? Do nosso papel higiênico Também, gente E aí coloco um pouquinho assim Como esse aqui é pretinho Não tem perigo de manchar Fica bem cheirosinho, gente Todo mundo repara no nosso banheirinho Quando ele tá assim, bem cheirosinho, né? E tá entregue o nosso tapinha na casa Ó Tudo organizadinho Já tá na hora de buscar as crianças Quase, ó Mais uma hora e vinte minutos A gente fez tudo, né? Meu tapetinho, na verdade Eu vou colocar aqui só depois do almoço, né? O lixinho que eu já vou levar O rancho que nós já separamos pra doar Tem toalha ali, ó Que depois eu vou secar Eu já tô na minha segunda, gente Remessa de roupa Ó, eu já estendi as branquinhas Ó, gente Tá ali fora já, ó Minhas roupinhas branquinhas Estendidas E hoje, gente Até noitinha, assim Eu vou Deixa eu guardar meu colo aqui Eu vou deixar os quartos Com as roupas de cama Sem roupa de cama, né? Até de noite, ó Pegando bastante arzinho Bastante sol Deixei os bichinhos Das crianças também Pegando sol Travesseiro Tudo sem fronha, né? Então vai ficar assim, ó O das crianças E o meu Assim também Pra pegar bem solzinho E quando for na tardinha Eu coloco roupa de cama limpinha Coisa boa do mim Com roupa de cama limpinha, né? E aí depois eu coloco a mantinha Que eu já estendi também, ó Tudo entregue E deixa eu comentar uma coisa com vocês Muito interessante Eu não acredito em coincidências, né? Mas tudo bem A gente leu a nossa palavra Do início do vídeo Lembra? Que foi provérbios Que falou sobre a nossa língua, né? A nossa fala Então tanto pode ser uma espada Que significa como se ela Tanto ela pode ferir Ou matar, né? Aquilo que sai pela nossa boca Ou ela pode ser o que? Instrumento de cura De bênção, né? Eu acredito muito na palavra Naquilo que sai pela nossa boca, né? Até porque eu acredito na Bíblia, né? E a Bíblia diz que Deus fez tudo através da palavra Do Aja, né? Trouxe a existência Por isso que eu acho importante O que a gente fala Porque a gente pode sim trazer existência Aquilo que a gente fica repetindo E aí eu escutei Deixa eu arrumar aqui Eu escutei bem alto, assim Não é daqui do prédio Mas é a vizinha do lado aqui de casa E aí ela gritou bem alto, assim Eu escutei porque tava tudo em silêncio, né? Que inferno Daí ela repetiu de novo Que inferno essa casa Ela disse Eu já escutei isso muito, muito, muito Muitas vezes, né? Mas cada vez que eu escuto Cada vez que eu escuto isso Eu meio que me assusto, né? A gente não pode declarar Que a nossa casa é um inferno Que os nossos filhos são umas pestes Sabe essas coisas que eu sei Que você já escutou de alguém? Quem sabe, assim, até no momento de raiva Já disse, né? Gente, não A nossa casa é uma bênção A nossa casa Quem nos deu foi o Senhor, né? Então, por mais humilde que seja a nossa casa, né? Por mais simples que seja Mas ela é a nossa casa, né? E ela é uma bênção Então, não vamos declarar coisas ruins Sobre aquilo que Deus nos deu Porque, às vezes, a gente quer além, né? Ai, eu gostaria tanto disso Eu gostaria tanto daquilo De repente, de um sofá novo De repente, de uma casa nova De repente, de filhos mais obedientes Mas a gente não declara isso O que sai da nossa boca É outro tipo de declaração Como que isso vai se tornar existência, né? Se eu não cuido do pouco Como que Deus vai me confiar o muito? Muito complicado isso, né? Então, não Não vamos declarar que a nossa casa é um inferno Não vamos falar esse tipo de coisa Dentro do nosso lar Vamos combinar? Não, vamos declarar que a nossa casa é bênção É vitória É um pedacinho do céu Né? Na nossa casa, tem as pessoas que a gente mais ama Então, ela é, sim, uma bênção Vamos declarar bênção Eu acredito assim Vou tomar mais um cafezinho Porque eu tenho mais um cafezinho aqui dentro E vou lá buscar as cria, gente Vou lá buscar o povo As cria Agorizada Já assinei a minha virtuosa linda Que tá aqui desde o início do canal comigo Beijo, 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 beijo Beijo, beijo Bora estender mais roupa Olha o tanto de roupa, gente Agora eu comecei com as roupas de cama, tá vendo? E eu vou ter bastante Porque eu tô lavando Vou lavar edredom também Então, bastante roupinha, né? Então, bora estender isso aqui Acabei de abastecer as minhas cápsulas, ó Daqui a pouco eu vou vir aqui tomar um cafezinho E quando o marido chega também já tem cápsula prontinha, né? Aí já abasteci Coloquei vestidinho também Que tá calor As meninas lavaram o louço e tá aqui Depois é só guardar E aí já finalizamos aqui, ó Até com tapetinho E as minhas estão aqui, ó Brincando de quê? De escola De escola Dá um oi Vocês não deram oi hoje? Oi E que a usinha tá aqui, ó Na edição do vídeo que vai ainda hoje pro canal Dá um oizinho Virtuosas Já é noitinha por aqui Deixa eu ver aqui, olha Ó 7h12 Já estão pedindo fome Tô cozinhando um feijãozinho E aí eu coloquei moranguinha Essa aqui, ó Essa moranga assim dentro do feijão Sem a casca, né, gente? E eu tô marinando aqui um porquinho, ó Vou fazer um porquinho assado no forno Quando eu for virar ele, né? Depois que ele tiver Meio que pronto Um lado eu for virar ele Aí eu vou colocar essas verdurinhas aqui junto, ó Pra ficarem prontas junto com ele Essas verduras, esses legumes, né? Mas aí eu mostro pra vocês E um arrozinho E salada verde Vai ser essa nossa jantinha de hoje Virtuosas, olha o nosso estado O de hoje tá entregue nosso treino Vou lá botar o nosso xizinho Exercício físico feito e cumprido no dia E o marido continua ali Porque ele quer ser fiet Cumprido Hoje tá entregue, virtuosas O de hoje tá entregue Já vou ali marcar o meu xizinho Yes! Nós precisamos muito tomar um banho Mas eu vim aqui, ó Virei a carne Agora que ela tá nesse ponto aqui, ó Eu coloquei as batatas A batata doce e a moranga Reguei a azeite Um pouquinho mais de vinagre na carne E forno de novo Virtuosa, esse feijãozinho já ficou pronto Até desliguei ele, ó Já temperei Passei pra essa panela Temperei ele Ainda tem uns pedacinhos de moranga ali, ó Mas o resto ela desmanchou mesmo, né? Mas ficou bem grossinho Bem delicinha Aqui eu fiz uma salada bem mista, ó, gente Couve, repolho Alface, tomate Temperadinha com sal, vinagre E azeite de oliva Bastante salada Porque capaz ainda de faltar Que o povo ama salada aqui em casa Aqui é um arrozinho, né? Pra quem querer comer arroz Tá aqui Olha como é que tá ficando a carninha, gente Ó, as verdurinhas Ficam com essa graxinha Que sai da carninha, ó Com esse molinho E a carninha Eu vou deixar mais uns 5, 10 minutinhos Porque carne de porco Eu sou bem desconfiada Eu gosto de deixar bastante tempo Olha aí, virtuosas A Yasmin já completou A leitura bíblica de hoje Um provérbios, um salmo E um capítulo, né? E agora ela vai colocar o xizinho Pra completar a correntinha dela Pra continuar a correntinha, né? Olha aí, ó O de hoje tá Entregue Entregue Banho? Banho E o meu é só de xixi e turminha Eu só preciso Eu quero online Ela sempre lê antes de dormir Porque a Yasmin hoje se adiantou no caso Betuosa Essa agora já é hora do almoço Já estamos no sábado, no caso No outro dia E nós vamos comer um churrasquinho, ó Com polentinha É de uma churrascaria bem pertinho aqui de casa E esse barulho é a Yasmin quase quebrando os vidros, os pratos pra arrumar a mesa Ali é o lixinho que depois o almoço vai levar Kelzinha arrumando a mesa Davi chorando porque aconteceu alguma coisa no jogo dele Eu fiz uma couve-flor, gente Do jeitinho que eu faço o brócolis na manteiguinha Pra acompanhar, então, o churrasquinho É que o marido não tá em casa, né? E nós vamos comer churrasco sem ele agora Mas não, ó Vamos ter churrasco pra de noite também Já vai me poupar de noite, né? E, gente, nosso almoço vai ser isso mesmo Polentinha com churrasco E pra dizer que tem alguma verdura vai ser a couve-flor E isso aqui é eu logo depois de almoçar já vou arrumar isso aqui Olha, será que a gente gosta de bacon aqui em casa? Vou cortar em fatias pra congelar, né? E isso aqui também, ó Já vou separar o que vamos usar E aí, como a gente não come todos os dias, né? Aí eu também já congelo a outra parte E agora nós vamos em nhame, nhame Ah, sim, e o arroz do seu Davi que não pode faltar E bora almoçar Nunca, nunca se esqueça Dez, amor, foi Vocês e nós também Beijo e Tchau Gratidão e tchau